Vou tocar uma moda pra vocês agora, minha composição, espero que vocês gostem, assim ó Hoje estou aqui pra te dizer O quanto eu sou louco por você Preciso de arrancar da minha vida Pois não consigo te esquecer Agora você vem e volta Diz que me esquecemos Mas sei que no fundo Seu amor sou eu Deixa de bombagem Vem me amar de novo Esquece todo o meu passado Vem ficar comigo Quero ser seu homem Amante ou marido Mas o que importa é te ter outra vez Agora você vem e volta Diz que me esquecemos Mas sei que no fundo Seu amor sou eu Deixa de bombagem Vem me amar de novo Esquece todo o meu passado Vem ficar comigo Quero ser seu homem Amante ou marido Mas o que importa é te ter outra vez Valeu galera